Mais um gol? Um gol usual? Não. Esse é o gol do campo do time do Lira Serrano, aqui de Paranapiacaba. Esse é considerado um dos primeiros campos de futebol com o tamanho oficial do Brasil, construído ainda no final do século XIX. Inclusive, dizem que Charles Miller, que outros futebolistas do começo, do final daquele século, chegaram a jogar por aqui, o que pode ser verdade, porque Paranapiacaba é uma vila totalmente focada na questão da ferrovia. Lá, não sei se dá pra ver, lá na montanha, ali do outro lado é a parte alta da cidade. A vila é dividida entre lado alto e lado baixo, um lado mais português, um outro lado inglês. A gente ainda pode ver muitas construções, e muitas não, a maior parte delas ainda preservada. Infelizmente, o campo já não tem mais o seu brilho. Claro, atende o futebol amador local, que é super importante, mas como valor histórico, até no ano próximo da Copa do Mundo, talvez fosse a hora de dar uma, não só uma revitalizada, mas também prestar as homenagens a um lugar tão histórico. apoia o time da sua cidade.